Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da loja New Chic. Pra quem me acompanha, já conhece a loja, sabe que eu sou aqui compradora fiel deles. Mesmo quando eles não me enviam, eu acabo até comprando coisa deles, porque eu gosto muito da qualidade, o preço e assim, gente, é uma das poucas lojas que eu trabalho, assim, que eles conseguem enviar de um jeito que a gente não paga, taxa, não é taxado, e nem aqueles 15 reais do correio. E fora isso, cheio em torno aí de 30 dias. Mesmo agora no final do ano que eu fiz esse pedido, eu achei que ia demorar bastante pra chegar, tá? Eu não sei quando esse vídeo vai pro canal, eu tô gravando aqui pra vocês em dezembro, mas eu não sei se eu vou conseguir postar pra vocês. Mas enfim, gente, chegou super rápido, eu não paguei imposto de nada. Chegaram em dois pacotes, vieram as coisas de cama em um pacote e as duas bolsinhas em um outro pacote, tá? Então eu vim aqui pra mostrar pra vocês. E assim, né, gente, na loja deles não tem só esses tipos de coisa. Tem de tudo que você imaginar. Tem acessórios, coisas pra cabelo, maquiagem, coisa pra casa, roupa pra bebê, roupa pra mulher, pra homem, sapatos. Gente, sério, entra no site deles pra vocês darem uma olhada. É muita coisa que tem no site deles. Então vale a pena vocês entrarem pra conferir lá, porque às vezes o que eu pego não é do gosto de vocês, né? Então por isso que eu falo, sempre entra lá pra conferir. Eu vou deixar todos os dados da Newchic aqui embaixo no box de informação. Inclusive vou deixar os links dos produtos que eu comprei. Se você quiser adquirir os mesmos produtos, é só você também clicar embaixo aqui no box de informação, que já direciona você direto pra tá comprando na loja da Newchic. Gente, quem me acompanha aqui, né, já sabe que eu sempre pego roupa de cama deles. E assim, cada vez é uma surpresa, porque é sério, a qualidade deles não tenho nem o que falar. Eu vou mostrar aqui peça por peça pra vocês. Gente, então eu vou mostrar aqui as peças que eu peguei. Eu peguei cinco capinhas de almofadas, tudo combinando. Olha, ela tem 45 por 45 centímetros, tá? Olha essa capinha de almofada, minha gente. Minha sala, o papel de parede é puxado pro azul, né? Eu tenho uma peça bem grande na minha sala, um baú azul. Então eu peguei as capinhas de almofadas para combinar. Olha só, eu fiz aqui um composê, eu que escolhi. Então por isso que eu falo, entra lá, porque olha que bacana. Você mesmo monta aí o seu kit de porta almofadas, tá? Tá super valendo a pena, porque tá um monte de coisa em promoção no site deles. Olha que bacana que vai ficar esse conjunto aqui, tudo puxado por o... Só esse daqui que é mais puxado. Esse daqui é mais puxado por verde água, mas vai ficar legal também. Olha isso, gente. Então as almofadas, aí ó, do outro lado eles são branquinhos, tá? E aí tem esse zíper aqui, que é onde você coloca e dá pra você tirar pra lavar. O tecido é um tecido bem grosso, ele dura bastante, é bem resistente. E eu tô falando isso, afirmando, porque já é a terceira vez todas as minhas capinhas de almofada que eu tenho já há anos. Sem mentira, gente. Pode entrar aqui no canal e ver vídeo antigo meu, que vocês vão ver que eu não estou mentindo. Já tenho há anos as capinhas de almofada deles, então super vale a pena. É a terceira vez, agora eu troco, porque eu tô com aquelas de flamingos que é deles na sala, né? Só que eu acho que agora eu vou comprar, porque as minhas almofadas, elas são um pouquinho menores. Então o que que eu faço? Geralmente eu diminuo, né, a capinha, assim eu não preciso comprar almofada nova. Só que, gente, olha que linda, vai ficar maravilhoso. Eu acho que eu vou comprar os enchimentos da medida mesmo, 45 por 45, porque eu acho que vai dar um tia bem legal. Vai ficar uma zamofadona bem bonita. Então esse daqui foi o meu primeiro pedido, que foram as capas de almofada. Segundo produto que eu comprei, não é a primeira vez, vocês sabem, eu adoro este kit de cama aqui que eles vendem. Eles têm muitas estampas, gente, muitas estampas e de tudo que é preço, tá? E outra coisa, eles têm, vamos supor que você gostou desse, mas você tem uma cama de solteiro e você quer. Eles têm pra todos os tamanhos de cama, então é muito bacana. A minha cama, ela é queen, tá? Então eu sempre pego queen e olha isso, ele é composto. Gente, olha isso. Este daqui que vem, eu vou colocar na cama e vou deixar fotinho pra vocês, pra vocês verem como que ele fica. Eu peguei de pera, tá? Então isso daqui, na verdade, olha, ele é um porta-edredom, que ele tem um zíper onde você enfia o seu edredom aqui dentro. Quase todos são dupla face, olha, esse daqui é dupla face, desse lado são as peras e desse outro lado é amarelo de patinho. Aí vem o porta-edredom, tá? Que aqui não dá pra vocês verem, né? Vem dois portas-travesseiro combinando e vem um lençol, gente. Olha isso, meu povo, olha que graça. E a qualidade? É o godão, olha isso. Tá? Ele tá engomadinho agora porque eu não lavei ainda, eu acabei de tirar da embalagem pra mostrar pra vocês. Vou colocar na cama pra vocês verem como que fica. E, gente, sério, eu tenho vários, vários mesmo, nem sei dizer quantos eu tenho deles. E, assim, toda vez eu pego um porque realmente vale a pena. Se você for comprar esse tipo de kit deles de cama aqui no Brasil, você vai gastar em torno aí. Eu já procurei nesta qualidade de tecido, é de 300 a 400 reais, porque tem o porta-edredom, tá? Então, tipo, vale a pena. Entra no site pra vocês verem e tem outras estampas, se você não gostar dessas estampas aqui que eu peguei. E daí, eles me mandaram também, pra vocês verem que não é só coisa de casa. Eles me enviaram duas bolsinhas e eu, gente, eu super uso essas bolsinhas, só tô usando bolsa pequena. Ela tem essa alça, tá vendo? Olha, uma rosinha, ela é muito linda, qualidade top, pra mim cabe coisas, pra mim é o ideal. Eu só tô usando bolsa pequena agora. Tem época que eu uso bolsa grande, tem época que eu uso bolsa pequena. Eu sou meio assim, gente, sou meio de lua. Eu até tenho uma branquinha assim, olha, com esses branganã pendurado aqui. E eu achei ela maravilhosa. Então, eles me enviaram essa rosinha. Olha o material. Qualidade. E me enviaram uma pretinha, nada básica, que por sinal, ó, com a alça também dourada. Eu amei, com o mesmo detalhe, olha. É igualzinha, gente, só muda a cor. E, gente, essas bolsinhas que eles me enviaram, está na promoção, tá? Então, corre pra aproveitar. Se eu não me engano, ela tá saindo por 7 dólares. Gente, é sério, vale super a pena. E, olha isso, procurem sempre comprar peças de promoção, gente. Porque aí, o dinheirinho rende mais. Outra coisa que eu sempre falo pra vocês também, procurem sempre pegar o quê? Frete grátis, promoção. Aí, vocês conseguem comprar bem mais coisas. Bom, então, tá aqui os meus recebidos lá da New Chic. Eu achei até que ia atrasar, porque como eu peguei no final do ano, no final de ano, geralmente, o correio atrasa. Não é nem eles. É quando chega aqui no Brasil mesmo que fica parado. E chegou super rápido, tá, gente? Então, vale super a pena. Os preços também estão valendo super a pena. Eu sempre pego peças de promoção, tá? Eu vou deixar, então, como eu disse, todos os links da loja aqui embaixo no bloco de informação. Pra quem quiser estar adquirindo esses produtos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me deixar aqui embaixo nos comentários. Me enviar por e-mail. Mas, fiquem tranquilas. Porque chega sim. A New Chic é uma loja bem grande. Já tem um nome aí na praça, assim, bem conhecido. E ela já tá aqui comigo no canal, acho que há uns 3 anos, pelo menos, tá? Sempre me enviando produtos e eu sempre usando produtos deles. Mostrando pra vocês que realmente vale a pena. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo de recebidos. E eu espero vocês em um próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado.